Eita! 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 E a Kay fica toda sem graça ao soltar um peido perto do Gustavo, né? É o que tava faltando pra relação Ela falou que ela tinha muita vergonha de peidar perto do Gustavo e que isso não tinha acontecido ainda e aconteceu o Gustavo falou Eita! Soltou um pum aí, hein? Olha a calcinha que tá cagada Mas isso acontece, né? Escapou! Gente, desculpa Não consegui segurar o riso Mas aí depois eles tentaram cheirar Ficou bem sentindo Mas tava fedendo Mas graças a Deus Tava fedendo Porque eles não falaram nada Então não tava fedendo Sem condições Talvez depois E depois eu volto no próximo vídeo Hahahaha E aí E aí E aí E aí